Olá, bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindos ao vídeo de bujo das minhas leituras de junho e dos lançamentos etibiar de julho. Então, começando, é claro, como sempre, pelas leituras do mês anterior. Em junho eu li sete livros, foi um mês de leitura, assim, mais ou menos. Eu sinto que eu já falei muito desses livros que eu li em junho, porque eu filmei vlog de quando eu tava lendo eles, né, falando das minhas impressões e tal. Porém, esse vídeo não foi terminado de editar até hoje, então eu estou, assim, na verdade eu não falei quase nada deles, né. Por quê? Justamente porque são leituras dessa maratona da Mistaker que tem toda essa coisa de ser uma maratona meio RPG, de você criar o seu personagem, né, e fazer ele chegar num caminho pra virar certas classes e tal. E nesse espírito eu meio que acabei criando uma mini historinha, né, pra minha personagem, né, e tentando fazer a história refletir as minhas impressões, né, dos livros e tal. Só que, né, eu não pensei que isso seria algo um pouquinho mais complexo do que eu talvez tinha tempo livre pra fazer, né. Então, assim, eu ainda tô terminando isso e, sei lá, assim, até mês que vem esse vlog sai, talvez, quem sabe, né. Um dia, um dia ele sai, mas, enfim, né, eu tive, como eu falei, minhas leituras foram bem mais ou menos esse mês. Eu tive, vamos ver, eu tive um livro abandonado, dois livros, dois estrelas, três, três estrelas, uma, três estrelas e meio, uma, quatro estrelas e a única cinco estrelas do mês foi uma releitura, foi a releitura de Deathless. Mas, aqui falando nisso, irei fazer uma página separada só para Deathless, porque, assim, esse livro continua, na minha opinião, sendo um dos livros mais bem escritos que eu já li na minha vida. Então, assim, a releitura só serviu pra eu achar mais citações que eu amo. Então, assim, eu terminei a leitura com o meu livro todo rabiscado, daí eu vou passar isso pro caderno aí algum dia. Mas, então, né, a página de leituras foi basicamente isso, né? Então, assim, eu vou passar isso pro caderno aí. E, enfim, né, depois dessa página tem a página de estatísticas, que daí eu estou com alguns recortes daqui de revistas que eu quero usar faz um tempinho, né? De duas flores e também uma foto de velas que eu gostei bastante e que eu achei que ia combinar, né, com os temas do mês e tal. Acabou que não deu pra eu usar, mas eu consegui trabalhar, né, essa foto da flor aí no meio. A quantidade de páginas lidas do mês foi a terceira maior do ano. Então, os meses que eu li mais até agora foi primeiro março, depois janeiro e agora junho. A média de selas, porém, 3.2, não lá grande coisa, né? Li um livro de não-ficção, um quadrinho, dois clássicos, três fantasias e um livro de realismo mágico. Todos os livros em inglês. Dessa vez não li nada em português. O que, na verdade, falando aqui, só agora eu percebi que está errado. Porque, na verdade, eu li sim uma coisa em português, que foi Macbeth. Então, aí vou ter que arrumar isso agora. Então, na verdade, né, li seis livros em inglês e um em português, que foi Macbeth. Macbeth também foi uma leitura física, assim como Deathless. O resto foi tudo por e-book. E não tive muito conteúdo LGBT esse mês. Só dois livros com protagonistas gays e um livro com uma protagonista lésbica. Para o mês do orgulho LGBT não foi lá grandes coisas, né? Mas, como eu falei no meu vídeo da TBR, da Mistaker, né? Como eu já leio bastante livro LGBT no resto do ano, Acabei me dando essa liberdade esse mês de pegar algumas outras coisas. Que, no final, né, nem deu tão certo assim. E, na verdade, dai, eu não computei essa leitura como sendo LGBT, porque eu ainda não tenho certeza se isso vai realmente se desenvolver para esse lado, né? Mas eu já tenho minhas suspeitas. Mas eu falo mais sobre isso, né, no meu vlog de leitura. E aí, como sempre, eu fiquei mais um ano para tentar descobrir quais adesivos que eu ia colar, né? E é isso aí. Acho que essa página até que ficou bonitinha. Daí, pulando uma página para Deathless, né, que eu vou usar, e partindo para a página de julho. Assim, antes que vocês me matem, não se preocupem, viu? Esse livro que eu estou aí rasgando, ele está aqui na minha estante faz, literalmente, anos. É um livro muito velho e ele está todo rabiscado. Então, assim, nem dá para eu levar para um sebo ou doar ou alguma coisa assim. Então, por isso que, né, eu estou usando ele desse jeito, porque eu acho muito bonito usar páginas de livros para, assim, né, composição de páginas de bujo e tal. Então, eu tentei fazer isso, né, pela primeira vez nessa página. Eu estou tentando fazer mais colagens e usar vários papéis diferentes, né? Não sei se sempre funciona, mas... A gente vai, né, aprendendo mais conforme vai tentando coisa nova. Ah, e outra coisa, eu mudei aí o ângulo da câmera, né? Porque eu achei que ia ficar melhor desse jeito, mas eu esqueci que, assim, pessoas destras não é muito bom ter a câmera do lado direito, né? Porque daí não dá para você ver nada do que eu estou escrevendo. Então, não foi das melhores ideias, né? Para o próximo mês, volta para o ângulo normal. Mas, enfim, vamos falar aí dos lançamentos do mês, né? Então, eu tenho quatro livros aqui para falar, quatro lançamentos internacionais. Primeiro, The Down Chorus. É o novo lançamento da temporada dos ossos, que é uma das poucas séries YA que eu ainda acompanho, ainda gosto, né? Na minha opinião, assim, é uma série muito incompreendida, devia ser mais popular do que é. Eu não entendo por que que Cassandra Clary e Sarah James fazem sucesso, mas Samantha Shannon não faz. Mas, então, The Down Chorus é uma novela que vai servir para ligar os livros já lançados, que são os três primeiros livros, né, dessa série, com o quarto livro que vai sair ano que vem. Faz tempo que eu li essa série, então já teve bastante coisa que eu esqueci desses três primeiros livros, então eu espero que essa novela traga, assim, um resuminho, sabe, de tudo que aconteceu até agora, para ver se eu relembro, e daí fico pronta, né, para o lançamento do ano que vem. Depois, tem The Fell of Dark, que foi um lançamento bem hypado, né, porque é basicamente um YA sobre vampiros gays, então, assim, não precisa falar mais nada, né, já tem a atenção de todos. Vai contar do protagonista que ele mora numa cidade que é infestada de vampiros, e eles meio que convivem em mais ou menos harmonia, até que alguma coisa diferente acontece, e daí o protagonista descobre que ele está mais envolvido, né, nesse mistério do que parece e tal. Estava bem animada para esse lançamento, mas, olhando as resenhas, parece que é um daqueles YA's que traz aquela linguagem bem contemporânea, usando gírias e várias referências, e tentando imitar o estilo de série de TV e tal, sabe, que faz bastante sucesso e muita gente gosta, mas não é o meu estilo preferido, né, de livro. Na verdade, a maioria dos livros que tem esse tipo de narração, eu acabo odiando, acabo me irritando, porque eu não gosto de referências, não gosto de escrita que tenta ser engraçadinha, sabe? Então, já estou com o pé atrás nessa leitura, espero que, se eu ler, espero que eu acabe gostando mais do que agora, eu estou esperando gostar. Depois tem The Ghost Wood Song, outro YA, só que dessa vez é sobre uma menina que ela tem os poderes de trazer os mortos à vida com sua música, e daí ela tenta não usar muito esses poderes, né, até que o seu irmão é acusado de ter assassinado alguém, e daí a menina precisa procurar, né, as respostas. A protagonista é Bi, eu não sei se vai ter um triângulo amoroso, ou se vai ser um romance já com outra menina, sei lá. Eu só sei que me interessou, porque, né, necromantes, resenhas falaram que tem um clima meio gótico, então, né, não precisa falar mais nada, também estou esperando. Vocês podem ver que, né, assim, os vampiros e góticos estão começando a voltar esse ano, eu nunca estive mais feliz, mesmo que a maioria dos livros não acabem, assim, sendo muito bem o que eu estava esperando, né. E, por último, tem The Care and Feeding of Waspish Widows, que é um romance histórico entre duas mulheres, uma que é dona de meio que uma editora de livros, e a outra, ela é, como é que chama? Ah, uma pessoa que cuida de abelhas, sabe? Então, daí elas vão se encontrar, ah, as duas mulheres já têm mais de 40 anos, assim, daí elas vão se encontrar, né, e vai acontecer um romance. Esse livro é meio que está na mesma série, né, de um outro livro dessa autora que eu li ano passado, que chama The Ladies' Guide to Celestial Mechanics, que também é um romance histórico entre duas mulheres, que, além do romance, vai focar muito na profissão delas também, e na posição social delas e tal. Eu vi uma resenha, né, que falou bem, assim, que a Olivia White, ela faz romances inteligentes, né, porque com personagens, né, inteligentes, que têm, assim, profissões diferentes e tal, então, tô bem curiosa para ler ele. E daí, agora, passando para a TBR do mês, que, como sempre, né, são mais sugestões do que realmente livros que eu necessito ler. E eu dividi aí em duas categorias, que é não-ficção e livros nacionais que estão no meu Kindle. Eu já falei, né, que eu estou querendo muito ler não-ficção esses tempos, então, é o que eu estou fazendo, né, eu já li já três livros dessa lista, gostei muito deles até agora, então, assim, eu acho que eu vou conseguir terminar todos os outros que eu coloquei aí. E aí, a listinha maior é os livros nacionais, que, assim, eu fui pegando ano passado, esse ano, né, quando eu tinha promoção, ou algum negócio, né, de, ah, baixa esse livro, ele está de graça e tal. Deu baixo, nem sabia sobre o que era, mas peguei porque estava de graça, né, e era autor nacional e tal, daí não li e está lá criando mofo no meu Kindle, né. Então, como esses livros são todos mais curtinhos, assim, eu acho que não tem nada acima de 200 páginas, eu quero ver se eu pego aí uma semana para só ler nacionais e ver quanto desses livros que eu consigo ler e tirar da minha tibiar, sabe? E aí E aí E aí E aí E aí Mas, então, é isso. Acabou que eu até que gostei como essa página de julho ficou. Eu queria ter usado um papel mais alaranjado, né, mas como eu não tinha, acabei caindo no mesmo de sempre para mim, né, no automático, que é o rosa, mas eu gosto muito desse tom de rosa aí, então, e achei que acabou cumprindo no final, então está tudo ok. Como sempre, os livros comento falados aqui, né, os lançamentos, os livros lidos, etc., vão estar todos na caixa de descrição, assim como os links, né, das minhas redes sociais e tal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês no próximo. Tchau! E aí Tchau, tchau.